Música Fala meu povo, tudo de boa? Reizinho aqui trazendo mais um vídeo pro canal galera E tem muita gente aí que não está acostumado com este game que está passando aqui na tela agora No canal galera né Mas pra vocês que não sabem eu curto demais jogar Minecraft cara E esse vídeo é pra fazer um breve aviso a vocês da abertura do meu servidor cara Na moral, olha só a primeira mini construção do servidor, ela não está terminada Tá bom? Antes que reclamem Ah não, ela não está terminada, ela só é um protótipo Eu fiz aqui, mas eu acho que ela vai sair daqui porque essa área é a área de spawn E eu e o VR nós estamos jogando no servidor E provavelmente eu devo tirar ela daqui né Falta janela, falta detalhe, eu nem vou terminar de fazer Porque aqui é a área de spawn, a galera nasce por aqui ali atrás Então eu vou tirar essa daqui e vou levá-la lá pra trás ali ó Pro meio ou deixo ela naquela montanha ali em cima, saca? Lá em cima Mas é, minha primeira construçãozinha nós temos aqui a farm de vacas Que eu vou começar também né Eu já farmei algumas vacas Fez a merda de abrir uma coisa que saiu mais da metade Ó, tá vendo? Eu caio assim de vez em quando Mas é, saíram mais das metades das vacas daqui E deixa eu mudar de shaders, opções Shaders Tá o chocapique aqui Dawn Dawn, back to game Tá bonito, tá bonito, tá bonito Não tira graça do jogo normal e o sol ficar bonito né E, por exemplo, eu nem fui pro Nether ainda Porque eu tenho problemas de internet né Mas tá aqui o servidor Minecraft 1.8 Vanilla E é whitelist galera Como assim? Só entra aqui Quem eu tiver o nick Quem eu botar lá permissão No console né Toda essa área de spawn é muito bonita É uma city que o VR tinha conseguido Só eu e ele jogamos aqui por enquanto Mas esse vídeo é pra anunciar a vocês Que se você quiser participar do servidor Você quer ir ou não comer Você vá lá na minha fanpage do facebook Vai anoitecer já Vá na minha fanpage do facebook E peça Deixa o seu nick Tá ligado? Pra você jogar Mas é assim cara É um servidor sério Não é pra Pra entrar Não, é pra entrar e construir Tá vendo isso aqui? É besteira Perto do que a gente vai fazer Isso aqui foi a primeira casa Nem recurso direito eu tinha Depois só Que eu fui pegar Redstone Cadê? Redstone tá aqui que eu peguei Eu achei Dima Peguei 3 Dimas Só pra construir o portal do Nether Tanto é que eu nem Nem pro Nether eu fui ainda Né? Porque tava lagado Mas isso aqui é besteira Perto do que a gente Quer fazer no servidor Certo? Por isso que eu vou tirar Essa casa daqui Porque o VR quer fazer Um spawn hub Aqui pra galera Que chegar nova E quiser construir Cara Ah Reisinho Mas eu não tenho Não tenho um PC Pra jogar Minecraft Tá ligado? Ah mas se você conhece Alguém que queira Tipo um canal Alguém que tem um canal E queira um espaço Pra construir Num servidor Com a galera Cara Você pode me indicar Pode falar Desse vídeo Mostra esse vídeo Pra pessoa Tá ligado? Pra que ela possa Conhecer O projeto aqui Que a gente tem E Construir aqui com a gente Né cara? É projeto de amigos Certo? É só amizade Nesse servidor E Né Agora vai construir Eu não É Eu e VR Nós temos tempos Um pouco diferentes Né Eu construo mais Mexo mais a noite Madrugada Ele tem mais a tarde Começo da noite Tá ligado? Mas Eu quero encher Esse servidor De pessoas Pra que a gente possa Fazer coisas grandes De verdade Coisas Grandes Cara Mas esse vídeo Foi bem rápido mesmo Só pra falar Pra vocês mesmos O servidor Minecraft 1.8 Vanilla Sorvai Apple Deixa eu apertar Esca Isso aqui é opções Está no hard Não tem como deixar Menos que isso É do servidor Certo? Eu não tenho como Usar cheat Eu não tenho op Barra time Set Zero Opa Eu não tenho op Tá vendo? Eu não tenho op Eu não tenho opção Isso aí Eu posso até me dar op de novo Mais outra vez aí Pra que eu possa Acessar algumas coisas Do servidor Sem precisar entrar lá no console Que é muito chato Certo? Mas Eu não tenho op Tudo que eu faço aqui Na raça Tá ligado? Minha farm aqui É na raça Eu tô comendo pão Porque eu tenho pena De matar minhas vaquinhas Pra coisar Deixa eu devolver Minha armadura Porque não quero morrer Eu tô com 18 de XP E não tenho farm Então eu não posso perder Eu tô guardando Pra encantar minha picareta Com fortuna Mas é Indique o servidor Pra algum canal Que você assista De Minecraft Que seja pequeno Que você acha Que o cara é bom Pô Rezinha Esse cara aqui Ele tem 200 inscritos Só Mas ele constrói Mas ele constrói muito bem Chame ele Mostre o servidor Pra ele Fala o que a gente Quer fazer aqui Certo? Sou eu que tô pagando Servidor Não tenho problema Com isso É um giga só Mas eu posso aumentar Depois pra dois Se for necessário Provavelmente vai ser Pelo tamanho das construções Vai acabar se tornando necessário Mas esse foi o vídeo Indique o servidor Pra quem você conhecer E que você gostar Fale que é sério Eu vou conversar com a pessoa Antes dela entrar Não vou sair botando O nick de qualquer um Mesmo vocês galera Meus inscritos Meus amigos aí Que queiram Que queiram Ah jogar Poezinho Gosto Não sei o que Não Não é assim Você Tá ligado Tem que saber Quem é que vai entrar Porque É muito perigo de grife Pessoas que entram aqui Só pra querer Zoar o mapa Ou só pra querer Jogar no mesmo mapa Que eu né Mesmo que as pessoas Não consigam construir Muito bem Mas é galera Ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa seu gostei Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Facebook Twitter Google Plus Chama seu pai Sua mãe Seu irmão Sua irmã Todo mundo Fale pra ver o videozinho Manda um abraço E um beijo mil pra eles Manda eles se inscrever no canal E se você não for inscrito Também se inscreve Me ajuda bastante aí galera Mais uma vez Eu tô ficando por aqui Fiquem Todos bem Valeu Falou Yeah Tchau Tchau Tchau